Oi, minhas amigas, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, hoje esse vídeo que eu tô fazendo é pra mostrar pra vocês a minha obra de arte. Olha que lindo que eu tô fazendo peso de porta, peso de porta, lembrancinha pro dia das mães. Olha, falei, ah, não vou deixar de mostrar pra minhas amigas, pros meus amigos. Olha, nunca fiz peso de porta, gente, comecei a fazer hoje, tô treinando ainda, começando a fazer devagarzinho. Olha aqui que lindo que tá, nossa, eu tô apaixonada pelo que eu tô fazendo aqui, achei que ficou uma gracinha. Tô aproveitando tudo que eu tenho aqui na minha casa, guardadinho, tudo coisinha nova, tudo limpinho, bonitinho. Tô aproveitando, falei, ah, eu vou fazer. Inclusive, esse peso de porta daqui do meio, essa cabeça de boneca, eu tinha guardado aí, já fiz o peso de porta, já decorei tudo. E falei, não posso deixar de mostrar. Olha, minhas amigas, que gracinha. Eu tô mostrando esses aqui pronto pra vocês, mas eu vou fazer outro vídeo mostrando eu fazendo, tá? Eu mesmo tô fazendo, não preciso enganar meus seguidores nem as minhas seguidoras, tá? E eu vou falar pra vocês, se gostaram, vão deixando o like, vão se inscrevendo no meu canal, vão tocando o sininho, que vai vir mais vídeo aí, em nome de Jesus. Vai vir mais umas coisas lindas, maravilhosas. Tudo lembrancinha pro dia das mães, viu? Fica com Deus, um beijo no coração, até o próximo vídeo. Marina Alva Silva, plantando e decorando. Beijo!